Fica o direito da grande área, né? Gabriel Barbosa levantou a cabeça no encruzamento. Brunelic, 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 tem que ser respeitado como um dos maiores ídolos da história do clube de maior torcida no planeta. Estátua para o BH, na Gávea, Brunelic, eu sou muito seu fã, eu te amo, BH. É do Flamengo, o seu melhor, Flamengo, o seu melhor é só isso que a nação perde. Hoje o Maracanã é o centro do mundo, porque a maior torcida do planeta está voltada para cá, meu parceiro. Brunelic, tu vindo no coração, eu te amo, eu te amo, você tem que ser respeitado como um dos maiores ídolos da história desse clube. O Flamengo hoje é um com você e outro sem. Tu joga demais, meu parceiro. O duro, Brunelic. Para no ar, cara. Bola no furo, não, não. Brunelic, faz explodir a maior torcida do planeta. Isso aqui, é o Flamengo. Brunelic, vou avisar, o Coisa Rui está de volta. Quando o Mavadão volta, treme aí. Geral treme, não adianta secar. Arturo assurta, piscou. O Flamengo vai levantar uma taça de novo. O Maltentra. Brunelic, tem time grande, tem time gigante, mas o Flamengo é imenso. Brunelic, bate, bate, bate no peito e diz assim, ó. Eu sou o Mingão, galera. Eu quero narrar o tempo. Eu vou atrás do tempo. Eu vou dar o sangue para narrar o Mingão, conquistando mais uma liberta. Brunelic, coloca no bloco, na atrasa agora. Não adianta secar. Tem time grande, tem time gigante, mas o Flamengo é imenso. O Mingão, o Olimpia 0. Um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Eu te amo, Brunelic.